Betinho tá ao vivo com a gente agora, a operação da Draco agora tem muita coisa apreendida, é nota de 100 com força Betinho! Que que é isso Betinho? É nota de 100 com força aí né meu filho? É dinheiro com força! Dinheiro, balança de precisão e o pozinho branco! Mais precisamente aqui Bruno, 23 mil reais que acabaram sendo apreendidos agora pela Draco, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, Grupo de Operações Especiais, Polícia Civil mais uma vez trazendo o resultado né, apreendendo todo este valor aqui, também tem entorpecente, esse material será analisado aí pela perícia né, IPC, pra confirmar se é de fato material entorpecente, mas pelo que tá fracionado aqui, balança de precisão, todo esse dinheiro, isso aqui já de fato configura o tráfico de drogas, além de anotações aqui ó, inclusive com valores altos, 40 mil com o número de pessoas, 68 mil, outros valores aqui também ó, anotações, aqui a chave do Cobras que a gente mostrou agora há pouco, que foi apreendido né, 6 celulares, uma tornozeleira eletrônica aqui cortada, olha só, além de documentações né, uma mulher acabou sendo detida, ela informa aqui ao delegado, a polícia, é de que esse material não é dela né, que seria do, é do marido que tá no PB1 né, não é não, posso falar, posso falar, posso falar com ela rapidinho aqui ou, eu sei, vou mostrar, vou mostrar a senhora, qual foi a situação aqui Eu não falei que isso era do meu marido Não é dele Não falei que isso era dele Não falei que era dele E quem é o material? Eu sou obrigada Não, não é obrigada Então, por favor, terá o tempo Não quer falar mais não Não quer falar mais não, só quis apenas negar aqui que esse material é essa situação, vamos lá Certo, bom, bom dia Trata-se de mais uma das ações que a Draco vem desenvolvendo nesse combate ao tráfico de drogas em todo o estado Foram apreendidos no brejo paraibano cerca de 40 quilos de cocaína há menos de um mês E seguimos no combate em todo o estado, né Essa operação contou com 17 alvos, 17 mandados de busca em Teixeira e em outros municípios ali do sertão Uma organização que acaba por cometer os crimes de homicídio, tráfico de drogas E então, esse alvo aqui de João Pessoa trata da contabilidade do tráfico e de fornecimento de drogas para esses alvos de lá de Teixeira, né Dr. Zé, aqui era um mandado de busca, né, que acabou com a prisão em flagrante Como é que foi a abordagem lá? Isso Chegamos lá por volta das 6 horas e chegando no local, quando entramos na residência, ela correu Tentou se desfazer das drogas, mas conseguimos localizar tanto a droga como os valores, né Lembrando da participação aí da Polícia Militar em apoio na operação lá na Terceira Superintendência Na região do Sertão, do Gói e da Draco, né Então, no caso desse material, estaria com ela de fato? Ela assume de alguém, algum parente? Ela assume, ela assume que de fato é dela, né Ela tentou se desfazer lá no momento, mas depois assumiu que os valores eram dela Doutor, aqui tem uma tornozeleira eletrônica, é dela, de quem é esse equipamento? Segundo ela, é do marido, né Do marido dela, uma tornozeleira que foi rompida Ele... a gente ainda vai verificar a informação, mas ele já está preso no PB1 Agradecer aqui ao doutor André pelas informações, material que foi aprendido Falar com ele sobre a questão desse valor Mostra aí ele, Feltor Pode passar pra lá, passa pra lá aqui Exatamente, questionamos a ela de onde seria esse valor, né E ela não soube explicar, até porque não está trabalhando E então, juntamente com os demais elementos, como as anotações do tráfico A gente consegue deduzir que sim, é dinheiro do tráfico Você também contava que essa operação tem o lucro dela mais lá na parte do brejo Essa mulher, ela está escondida aqui E qual é a relação dela com o pessoal lá do brejo? Ela é familiar de um dos alvos de lá do brejo, né E realizava essa contabilidade do tráfico pra... pra... pra o pessoal de lá Então a perseguição poderia vir de lá, doutor, pra ser comercializado aqui? Acredita-se que sai daqui pra ser comercializado lá, na verdade Ela é familiar, você sabe, pela contabilidade aqui em João Pessoa? Contabilidade e o tráfico de drogas também O marido do brejo é alvo dessa operação? Também A gente ainda não está com as informações completas de lá, dos alvos de lá Sabemos que foi apreendido armas de fogo, sabemos que foi apreendido droga também Mas ainda não temos a qualificação de todos os alvos que foram apreendidos lá No caso do seu marido, está preso? Está solto? Isso, pelo que ela informou, ele está preso no PB1, né Delegado André, o que se trata? Vamos lá Mostra aqui, Erivelto, mais uma vez, o material apreendido Agradecer ao doutor André pelas informações aqui da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado Apreendendo o veículo, aprendendo essa torzeleira eletrônica cortada, seis celulares Papéis ali, papel seda, como é conhecido ali, para fazer aí o cigarro, né Geralmente de maconha, além também de anotações com diversos nomes ali Valores altos, como eu disse, tem ali, ó 4.100, 40.000, 24.000, 68.000, 13.000, 81.000, olha aí Valores altos, inclusive 23.000 reais que foram apreendidos, né Em espécie aqui, ó, contabilizados, tem nota de 100, nota de 50 Outras notas além de 5 reais, 10 E além de entorpecentes fracionados aqui Que estavam prontos para serem comercializados É a balança de precisão, né Como eu disse, o artigo 33 do Código Penal Brasileiro O tráfico de drogas configura por conta da quantidade de entorpecentes apreendidos E aqui até mesmo, o nome de outras pessoas, apelidos aqui, ó Tá vazio, né Possivelmente iria ainda ser fracionado para ser entregue A polícia civil trabalhando, investigando, realizando aí esses cumprimentos De mandatos de busca e apreensão Prendendo essa mulher, inclusive, em flagrante Como o delegado disse, tentou fugir Em relação ao que ela teria dito que seria do marido Que seria só a tornozeleira, né Não seria o material completo Como a gente até trouxe agora há pouco As informações iniciais que a gente teria recebido E é isso, é resultado importante dessa operação Tráfico de drogas sendo combatido aqui Pela Draco e também pelo grupo de operações especiais O Gói, através da polícia civil Bruno, como eu sempre digo, a casa caiu, a vassourada passou Agora guardar os outros procedimentos Que irão ser realizados pela polícia civil E também, né, agora pela justiça, né Tendo em vista que essa mulher será encaminhada aí Para a audiência de custódia E aí vai ser definido o que é que vai acontecer Se vai responder a liberdade, se vai permanecer presa Se vai ter a prisão de flagrante convertida aí Em preventiva ou temporária Tudo isso é procedimento do judiciário, né Em todo o Brasil, inclusive aqui na Paraíba Muito material apreendido Prisão também aconteceu aqui no local O carro também apreendido Todo o material agora à disposição da polícia civil Através da Draco Com imagens do Erivel Toulin Tudo isso tem uma resposta É droga E infelizmente começa aqui Isso aqui é uma organização criminosa Que está com a informação que eu recebo Em todo o estado da Paraíba Com atuação em todo o estado A turma mandava droga daqui lá para Teixeira Para o sertão da Paraíba O material chegava aqui, a turma mandava para lá E aqui, ó, o faturamento É um negócio que dá muito dinheiro E é um negócio que não tem negócio de fiado Não tem negócio de fiado, não Comprou, tem que pagar Porque se não pagar, paga com a vida Infelizmente, né 6h45 Eu vou falar de uma novidade muito boa